E aí, Marvadão, o que há de novo? Muita galinha e pouco ovo. Como se diz por aqui, uma sorocoisa bem sorocoisuda. Enganei um bobo na casca do ovo. Vocês já ouviram assim? Ai, meu Deus do céu. Olha aqui quem eu encontrei aqui na internet. Nosso glorioso prefeito Rodrigo Manga. Rodrigo Manga, ele não sai da mídia. Agora a mídia é nacional. Eu estou até sentindo vergonha alheia por algumas coisas que estão acontecendo ou sendo divulgadas. Aqui aparece a notícia de que o Manga já chegou a anunciar que pretende construir em Sorocaba o edifício mais alto do mundo. Sorocaba vai virar Dubai caipira, pelo jeito, pelo jeito. Eu até saquei uma sacada, mandei bala numa sacada. Bala não, bala não, balas não. Uma sacada que Manga esteve no Morro da Mariquinha e foi abduzido. Abduzido da Mariquinha é em Sorocaba considerado pouso de ovnis, de seres extraterrestres. Sei lá eu se o Manga não vai fazer lá uma rodoviária para discos voadores. Então ele acha que ele foi abduzido lá. E nessa abdução, ele teve a ideia de construir em Sorocaba o edifício mais alto do mundo. Provavelmente, provavelmente com a ajuda dos seus amiguinhos ETs. Provavelmente. Mas então, gente, eu acho que o problema é que isso aí vira uma mídia nacional. Pode parecer assim, porque está vendo, ele está aparecendo, mas eu fico com vergonha alheia. Falar bem a verdade, porque esta é uma notícia que não pega bem para a cidade. Que não pega bem para a cidade. Sorocaba já foi considerada a Manchester paulista. A Manchester paulista, né? Por causa das suas indústrias têxteis, com prédios industriais parecidos com a cidade de Manchester. Na Inglaterra. Agora está virando aqui a Dubai, Caipira, como eu falei. Qual vai ser o novo slogan da cidade? Será que nesse novo prédio, nesse novo edifício, o Pablo Marçal vai ser o síndico? Quer dizer, o Rodrigo Manga já convidou o Marçal para ser seu secretário municipal. Mas acho que ele vai acumular a função de síndico. de síndico, vocês acham que este prédio vai acontecer de fato? Sorocaba tem mania de grandeza, né? Mania de grandeza. Ah, é o Palácio da Saúde, que não é um palácio. É uma cidade da saúde que vai ser construída lá na margem da Itabuú, que não é bem uma cidade, mas é um complexo de saúde. Tudo é palácio, tudo é coisa grande. O que será que seria alguma razão fálica? Qual é essa mania, essa megalomania, mania de grandeza? Tudo tem que ser maior. Lembrei agora de que lá, Brigadeiro Tobias, lá no parque aquático vai ter o maior tuboágua do mundo. O maior tuboágua do mundo. Acho que ele vai colocar o tuboágua, o maior tuboágua do mundo, sabe onde? Na cobertura, na parte de cima desse edifício que ele pretende construir nos sonhos dele em Sorocaba. Eu fiz umas gozações aqui, até fiquei pensando, que nome, que nome, que nome que o manga vai dar para esse seu novo sonho de consumo, de marketing? Coloquei assim, será que seria o dedo de Deus? O dedo de Deus, porque tudo envolve Bíblia, Evangelho, fé, tudo é uma coisa, o uso do Velho e Novo Testamento, tudo é uma questão muito voltada para a religião. Será que Deus fica contente com isso? Sei não, Deus está vendo, hein? Deus está vendo, dedo de Deus, Titanic do Senhor, olha aqui, Titanic do Senhor. Por que não Noia Tower? Noia Tower. Se ele vai ser construído no centro, ali, acho que onde era a antiga Sorocabana, uma área enorme, sei lá eu onde, se ele vai ser, provavelmente será um prédio para acolher todos os moradores de rua, todos aqueles que perambulam pelas ruas da cidade, vão todos morar no Toya, Toya, no Toya, como é que é? Noia Tower, Noia Tower. Será que vai ser para isso? Todos os Noias vão morar lá em cima e vão lá em cima e vão poder contemplar do alto, do edifício mais alto do mundo, os Toya, os Noias, Toyas, te contemplam. Olha que quanta bobagem. Poderia chamar-se também Ícaro, Ícaro, Ícaro. Não confundir com o Ícone, que é o edifício mais alto do interior do Brasil, que já é um orgulho da cidade, pontiagudo, lá no alto do Campolim. Esse seria o Ícaro, aquele que queria atingir o céu, mas tinha asas de cera. Quem tinha asas de cera e derreteu? A pretensão derreteu com o calor. Quanto mais se aproximava do céu, mais as asas derretiam. Seria o Manga uma nova versão mitológica do cavalo, Ícaro, do cavalo. É cavalo? Não, não, é a cavalo que não. É o Ícaro, Ícaro. É o Ícaro, eu queria voar para o céu e tal. O que poderia ser Cannabis Place? Cannabis Place? Por que Cannabis Place, meu novadão? Ah, sei lá eu. Vai ver que lá no alto a brisa é muito maior, é muito maior. Então ficaria isso. Então é isso, gente. Eu fico assim, abismado de ver essas coisas que estão acontecendo em Sorocaba. Até vou passar aqui, ver se roda um videozinho curtinho que saiu na internet. Um dos tantos, porque virou notícia isso. Sorocaba constrói o prédio mais alto do mundo. Vamos ver aqui se o vídeo roda. Roda! Roda! Vamos ver um videozinho. Colabora aí, minha internet querida. Olha aí, olha aí, olha aí. Tive que colocar som. Prefeitura de Sorocaba. No dia 9 de outubro, o prefeito Rodrigo Manga, da cidade do interior de São Paulo, anunciou um projeto que visa revitalizar o centro, construindo o mega edifício residencial e comercial para atrair investimentos e turistas. Segundo o prefeito, o projeto se encaixa numa proposta de valorização do centro, região que sofreu esvaziamento populacional nas últimas décadas. O futuro arranha-céu teria mais de 170 andares, alcançando aproximadamente um quilômetro de altura. Isso traria para Sorocaba a criação de 5 mil novas vagas de emprego, tanto diretas quanto indiretas, gerando um investimento de 2 bilhões de reais vindo da iniciativa privada e com o apoio do poder público. O edifício irá ultrapassar o então maior arranha-céu do mundo, o Burj Khalifa, que possui 163 andares e uma altura de 828 metros. Você acredita que esse projeto fará diferença para a cidade de Sorocaba e região? A construção do maior... Então, olha aí, este é o vídeo, gente. Este é o vídeo que está rodando, um dos vídeos que estão rodando na internet, mostrando este sonho de consumo de Sorocaba. Você acha que vai dar certo isso aí? Você acha que vai dar certo, Marvadão? Eu não sei. Eu não sei, não. Eu até reuni umas outras fotos aqui. Vamos ver se eu acho aqui que eu estou meio bagunçado hoje nas minhas coisas, né? Meio bagunçado. Até reuni aqui algumas fotos do que pode ser este edifício mais alto do mundo construído aqui em Sorocaba City. Em Sorocaba City. Cadê o... Ah, está aqui. Aqui está a imagem. A imagem do prefeito que eu já mostrei. Está aqui o prédio. E a outra imagem. Eu comparei Sorocaba como... como Sorocity, como Chico City, cidade do chicoanismo, cidade folclórica, ou foi como aquela cidade do Dorico Paraguaçu. Como é que era o mesmo nome da cidade do Dorico Paraguaçu, onde ele construiu um cemitério e depois não tinha ninguém para enterrar porque o cemitério estava inaugurado e não tinha como inaugurar. Parece que foi inaugurado só o dia que o prefeito Dorico Paraguaçu inaugurou o cemitério de Sucupira. Sorocaba é a nova Sucupira da Interlândia. Sucupira da Interlândia. Olha que coisa mais linda. Está aqui. Olha aqui. O Dorico Paraguaçu. Olha. Todo mundo lembra do ator, né? Esse que morreu esses dias que era o... disse o Borboleta. Olha aqui o Lima Duarte. Então era... Tinha as irmãs Cajazeiras que dava o risada quando ele falava que ia tomar um licor de gerir para a pança. Todo mundo que é meio velho de novela lembra do Dorico Paraguaçu, uma novela genial. O tempo que se faziam novelas com muito humor e com muita verdade. Quer dizer, uma maravilha. Olha aqui. Olha aqui. Então Sorocaba vai ser uma nova Dubai. A Dubai Caipira. O Caipora. Será eu? Só que na Dubai Caipira não vai ter não vai ter mulas mulas tropeiras chegando em Sorocaba. Olha aqui o edifício de Sorocaba mais alto do mundo. Vão chegar camelos fantasiados camelos fantasiados de mulas. É o marvadão direto e reto tomando conta dos assuntos invadindo a internet dos assuntos e metendo o dedo na ferida. Curtam o canal do Marvadão. Compartilhem o canal do Marvadão. Compartilhem as bobagens que o Marvadão produz. Algumas delas com muita verdade ditas com humor. E aumentem a penetração no bom sentido do humor do Marvadão. Então, em té, hehehehe E...